A CIDADE NO BRASIL Música 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 Apenas o trabalho de convidados. Apenas as pessoas. Eles estão comendo. Mas eu tenho uma pessoa que você quer dizer que as pessoas estão trabalhando. Apenas as pessoas estão trabalhando com o seu trabalho. Para mim. Não, eu tenho certeza. Mas não estou falando. Eu estou fazendo uma pessoa e eu estou fazendo um trabalho. Eu estou fazendo um trabalho. Eu não sei se você não vai ficar com isso. Não sei se você não está. Não sei se você não está. Não sei se você não está. Não, não. Não, não. Por que há deus? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, boa atenção. Obrigado. 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 O que é isso? Eu vou falar. 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 Esse se diz o que ele está dizendo. Eu já estou dizendo que o senhor já está fazendo a rota. Mas você está fazendo isso, quer dizer que ele está sendo efeito. Se ele forlindo a volta, estão ao sozinha. Eu queria dizer, estou a se dizer. E o senhor quer dizer que não você tem que ficar acontecendo, você deve ficar solitando a sua mão. O que você quer dizer? Ah! O que você quer dizer? O que você quer dizer que não está mais de pena, é assim que você quer dizer. Isso vai delivered. O que é isso? Eu não tenho nada antes de ele, muito bom e mais me dizia, Eu tenho que ir mencionei só com isso a ETL, Eu não tenho nada, eu não tenho nada, Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Amo! Ela tá indo para o sujo do meu, Não, eu tenho nada de me sinto aqui. Não é? Sim, não é? Sim, não é? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sim, não é? 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 Sim, eu estou com você? Não. Quem é o nome? Sim, não é? Sim, não é? E eu a minha irmã de foda. Eu não estou comendo a minha irmã. Eu estou comendo a minha irmã para a minha irmã para isso, O que você disse? Também te juro assim de... Jumim Kuk... Chumuk Bama chanço do... Tuguba, não te pula hein. Caliá, Julio, vamos, Jorge. Que? Micho, me matou até o... Piro um, lágrima. Micho, um, é minha alma abaixo a acecha. Ah? Oh. Hum? Siya, né, chanoha. Ma kongu dhuzi aigu a turur lho la ghe jare lho de sarah. Hum? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se ele, não sei se ele. Sim, não sei se ele, não sei se ele. Eu não sei se ele. Ele é uma criança, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa, ela tem que ser a pessoa. Você nunca irá, ela é uma pessoa. Isso é feito. Mas a gente não tem um lugar. Mas as pessoas não têm sido a queria. Então, nós não temos que ir embora. Então será que eu não quero? Vamos, vamos lá. Música 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 Pirol, se que é isso aí, não é? Se que é isso aí, não é? É isso aí? Uou, a luzou-meu, né? A luzou-trué-trué-trué-me, me chamou a luzou-trué-trué-me, não? Dama, em me gama, não é? Lá, se eu já gobe, a gente. e aí 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 O que é isso? Apeie, pou gente iria tou cola, Amor me olha, please? Down a Apeieada, dicoide vo levanta, Não há dinheiro, mas não há dinheiro. Não há dinheiro. Então, a gente vai com a mulher e a mãe. Sim, a mãe diz que a mãe está a mamãe, a mãe está a mamãe, e olha o filho. Não há dinheiro, mas não há dinheiro. Agora há um homem que está a mamãe. Está lá? Isso é para mim? A mãe está a marcar? A mãe está a marcar? Não há dinheiro? O polígrafo é cheio-chito burro da graça. Nenhegan é trocoe-robo como a fã da cana do que a buitemã. Olha. Tem a minha. Tem que ser mais feito de água. Tem que ser a chica aliás, siró. Ela é chamada. Ela é a canso da minha pãndi-pã nãopa te chalexão, né bego. Ela é o com de legião, tem que irá virá-la. Então, eu vou ver a minha casa. Eu vou ver a minha casa. Eu vou ver isso aqui. Eu vou ver você. Dei, mãe. Eu estou com você aqui. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Ele não está vivendo aqui não há ninguém, mas還有 um puro. Não há ninguém que se diz. O que quer dizer? Se você não me deslizasse Não tem ninguém que se importe aqui. Se você não me deslizasse aqui no lato. O que quer dizer? Se você quer dizer que está em pensal? Então, agora eu... Estou comendo. Então, agora você quer dizer que está aqui no meu filho. Então, agora você quer dizer que está aqui. tem uma garota. E aí? E aí? E aí? Você tem que sair pra você? Não tem que serrata. A gente tem que saber isso. Tudo bem. Tudo bem. Que isso é esse? Vamos lá. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?